Ele falou, bom, você quer gravar, então grava. Eu gravei o disco. Mais uma vez encontrei resistência dos músicos para tocar como eu queria, mas eles me ajudaram e falaram, não, vai gravar como ele quer. Chegamos a gravar como os caras queriam, depois voltamos no estúdio no outro dia e fizeram como eu queria. E aí a música foi, em primeiro lugar, a gente está sem mais do ano de sucesso. Arrebentou, e por causa dela que eu estou aqui hoje, por ironia do destino, a música se chamava Desisto. Temos uma fã de Brasília que vai lhe fazer uma pergunta agora. Amado Batista, você gosta que as suas fãs gritam e falam, Amado Batista, você é lindo! Olha, Adelaide, ser elogiado é sempre muito bom, não é? Acho que quando você vai fazer um show, ver o carinho das fãs, dos fãs com você, é claro que você sente, vai decidir com isso. Fico feliz de as pessoas estarem vibrando com o que eu estou fazendo e acho até que eu sou bonito, hein? Mas eu já fico logo bonito assim, né? Essa é a tua relação com o público. Por exemplo, o Roberto Carlos diz assim, ele envelheceu com o seu público, ele manteve o público. Como é que é essa sua relação com o seu público? Ele está se renovando, ele está se amadurecendo com você. Como é que é isso? Como é que você administra isso? Olha, Luiz Carlos, eu acho que o amor não tem idade. E se eu estou aqui há 33 anos cantando e hoje ainda sou um dos artistas que mais vendem nesse país, é porque houve uma renovação. Se você for no show, você vai ver que é a família que vai no show do Amado Batista. É o avô, é a avó, é o pai, é a mãe, é os filhos, os netos. É que estão lá, vibrando, cantando, se emocionando do mesmo jeito. Às vezes eu vejo assim, crianças de 5, 6 anos, no pescoço dos pais, chorando, cantando as músicas, e eu não acredito no que eu estou vendo muitas vezes, sabe? Me emociona de ver aquilo. Então você percebe que há família que gosta, sabe? E ouve, acho que os filhos ouviram os pais ouvindo as músicas, viram os pais ouvindo as músicas, e ouviram, e aí vem crescendo e vai virando essa família ouvindo. Por isso que eu acho que o artista romântico dura tanto, por causa dessas coisas. O amor não tem idade, não tem raça, não tem condição econômica, mas o amor não tem essas coisas. Eu adoro o amor por isso, porque não tem preconceito de nada. Amado, você nasceu em Goiás, Odaí José também em Goiás, Lindomar Castilho, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano também em Goiás. Muita gente fala da Bahia, mas Goiás é um estado, quer dizer, um celeiro também na música brasileira. Que explicação que você tem isso, que você tem para esse fato? Quer dizer, tantos artistas populares nasceram em Goiás. O que o Goiás tem, não só a Bahia ou o Rio? Eu não tenho muita explicação disso não, viu Paulo? Mas realmente tem vários artistas de lá, você citou vários aí, tem outros, como Guilherme Santiago, Bruno Marrone, enfim. A maioria dos artistas populares que vendem discos nesse país, vem de lá, não é? E eu acho que são as mulheres, sabe? Que deixam os caras assim, inspirados para fazer as músicas, para cantar, eu sei isso. Bom, agora nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3 a 1 na TV Brasil. Estamos de volta com 3 a 1, nosso último bloco com Amado Batista, esse ídolo popular, cantor, compositor de muito sucesso. Temos mais uma perguntinha lá, do centro-oeste do Brasil. Amado Batista, eu queria saber o que você acha das mulheres que traem os maridos. Olha, Cássio, cada um... Bom, isso ele já respondeu na música o julgamento, né? É verdade. E ficou no ar, né? Não deu nem para julgar se está errado ou não. Olha, trair é ruim em todo sentido, não é? Tanto marido e mulher, então é horrível. A traição entre amigos também, você confiar na pessoa e a pessoa trair a sua confiança, a traição de qualquer maneira é horrível. Não concordo com nada disso, mas existe, né? E você, às vezes, precisa conviver com isso, precisa saber conviver com isso, não partir para a agressão, porque não vai resolver nada. Eu discordo totalmente do cara, por exemplo, que encontra a mulher traindo ele, muitas vezes ela mata o cara, a mulher. Essas coisas são trágicas e não levam a nada. Aliás, eu acho traição... Existem tantas opções, tantas outras mulheres, tantos outros homens também, às vezes tem mulher que às vezes mata os homens também, não é? Isso é de um lado e do outro. As suas músicas falam muito dos desencontros afetivos, da traição, da separação, da dor de cotovelo. E você gosta também de compor sobre os reencontros, sobre os encontros? Não, se você ouvir meus dívidos, você vai ver que tem vários encontros maravilhosos também, não é? Acontece que as músicas de desencontros, às vezes, fazem mais sucesso, mas se você ouvir o disco, você vai ver que tem vários encontros lindos, românticos, maravilhosos, que você dá vontade, às vezes, de viver aquilo, não é? No caso, a música Casado e Namorados, que eu falei do último disco, está falando disso, está falando dessa união bonita, linda, que nós admiramos, que gostaríamos, muitas vezes, de viver a vida inteira com a pessoa que você casou a primeira vez. Mas, hoje em dia, principalmente, é muito difícil acontecer isso, você conseguir atravessar décadas casado com a mesma pessoa, não é? Mas todo mundo sonha com isso. Às vezes, você separa porque você quer, porque existe uma traição, ou porque você se apaixonou por outra pessoa, ou a pessoa está com você e se apaixonou por outra. Enfim, tem incompatibilidades que acontecem durante um relacionamento. O que faz sucesso mesmo é o tema da traição, da separação, do fracasso amoroso. Isso não é só no caso da música, não. No caso da imprensa, por exemplo, o que faz mais sucesso, o que vende mais, é uma chamada no jornal trágica ou uma chamada amena? Então, a crítica também usa isso e eles sabem disso. Para chamar a atenção para vender um jornal, uma revista, sempre bota uma chamada que, às vezes, não tem muito a ver, às vezes, até com a reportagem que foi feita. Se você que faz esse meio de campo aí com o público, como é que é lá na rádio? Quando toca o amado Batista do encontro e quando toca do reencontro? Como é que reage o povo? As músicas sofridas apresentam mais resultado. Com certeza, com certeza. As músicas sofridas. E no rádio também é uma coisa. Quando vai chamar a atenção de alguma coisa, sempre chama a coisa mais trágica para poder chamar a atenção do ouvinte. É assim, infelizmente. É assim. É se o avião chegar na notícia, agora se o avião cair... Exatamente. Amado, depois de tantos encontros, tantos desencontros, separações, o que mudou no amado Batista daquele menino que sonhou um dia em ser cantor e o amado Batista de hoje já ídolo? Seria, eu acho que não mudou muita coisa, não. A minha essência é a mesma. Continua um cara simples, gostando de coisas mais humildes. O importante é que você passa a conhecer todo o ambiente, conhece todos os segmentos. Você aprende uma série de coisas que você pode entrar e sair em qualquer lugar que você vai. Coisas naquele tempo que eu vim da roça, evidentemente que eu era um caipirinha mesmo, que falava tudo errado. Não sou um professor em gramática hoje, mas melhorou muito a relação àquela época. Eu lembro que me chamavam, pô, vai vir o caipirinha ali, não sei o quê. É uma coisa natural, as pessoas... Você vem da roça chocar as pessoas da cidade. Assim como as pessoas da cidade chocam o cara da roça quando chega lá, falando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa que não é hábito deles. Natural isso, e eu entendo isso, e com o tempo eu fui me pulindo, fui melhorando, com certeza. Você foi ficando mais supersticioso ou não? Não, sabe que eu nunca tive superstição a nada. Não tem, não? Não tem superstição nenhuma. Nenhum problema. É saudável, então. É, tranquilo. Agora, uma mudança enorme que houve de lá para cá, de alguma maneira, está te atingindo. Que é essa revolução nos meios de comunicação, a facilidade hoje com que se edita um CD, um DVD, o disco, o CD pirata, o DVD pirata. Como é que você está lidando com isso? Porque isso dá um prejuízo enorme, principalmente para quem vive de venda de CD, que vive do sucesso artístico, precisa comercializar sua produção. Como é que você está lidando com isso? Olha, Luiz Carlos, eu acho que essa evolução é saudável para todos nós. Eu lembro quando eu gravava, comecei minha carreira, as músicas eram editadas na gilete. Cortava fita para eu poder ligar uma coisa, uma palavra a outra, uma sílva a outra. Hoje, você faz isso na informática, no computador, com a facilidade, num toquezinho. E fica perfeito, ninguém percebe nada. Isso é maravilhoso, facilitou a vida de todo mundo e facilita cada vez mais. O que é ruim, por outro lado, não existe nada perfeito. Por outro lado, existe a facilidade também da pirataria. Porque as pessoas pensam que prejudica só o artista. Não, prejudica o país. Você sabe quanto o país deixa de arrecadar por ano de produtos piratas? 30 bilhões por ano. Não é só do disco, não, de produtos eletroeletrônicos, de roupas. 30 bilhões. Imagina o que isso iria favorecer o povo, de modo geral, com hospitais, com escola, com bons médicos, com professores, com segurança. Imagina o que isso iria, com casos populares, o que iria beneficiar a população com isso. Mas não tem alguma coisa errada? O mais prejudicado é o povo, é o país. Eu sou muito menos prejudicado. Eu faço show e tal. O compositor, então, é muito prejudicado. Não tem.